Um motociclista ficou ferido depois de uma perseguição policial na cidade de Goiás. Olha lá, Lamonier, na imagem. Ó! Nó! Nó! Ele deu uma volta no quarteirão, Edição? Agora eu vou dribar a polícia. Eu vou sair lá? Ah, tinha um quebra-mola, ele não viu, né? Volta a imagem de novo. Onde é que ele foi parar? Ele passou que nem uma bola. Ele foi pra debaixo do carro? Olha lá, ele virou. Agora eu vou sair do outro lado. Já era. Onde que ele foi parar? Rapaz! Ele tava correndo uma quantidade lá em Goiás, rapaz. O flagrante do acidente foi feito aí pela câmera de segurança, né? Deixa eu chamar o Ivan. Eu tô contando aqui, Ivan. Achei que era um lock. Você que vai contar? Ele entrou pra cá e falou, agora eu vou... Famoso futebol. Vou dar a dibra nele. Fala dibra, né? Eu vou driblar o policial. Mas aí... Oi, Ivan. Não compensa, né? Não compensa, né? Três e tanto da manhã, o sujeito ralou todo. Pois é, Nico. Realmente não compensa, viu? Ele tentou empreender aquela chamada rota de fuga, né? Mas deu tudo errado. Primeiro ele passa ali pela esquerda e depois a gente consegue ver ele vindo na avenida reta ali, né? Na direção, sentido à direita. Mas as imagens são realmente... Realmente, aliás, impressionantes, viu, Nico? Este motociclista, ele estava em alta velocidade, empreendendo fuga de uma perseguição policial. Ele passa em um relevo ali, nessa imagem, olha, nessa hora ali, quando ele desequilibra, ele passa em um relevo da rua e acaba caindo. Com o impacto, ele e a motocicleta são projetados por diversos metros para frente. Agora é o detalhe, Nico. Este motociclista estava sem camisa. Você imagina. Foram várias escoriações por todo o corpo. Este caso aconteceu na madrugada de domingo para segunda. O jovem envolvido, ele tem 19 anos de idade e foi levado com ferimentos, como eu disse, para o Hospital Regional de Goiânia. Depois de receber o atendimento médico, ele foi liberado. Mas aí, foi conduzido para a delegacia por direção perigosa. E não tinha habilitação, viu, Nico? Mendes. Pior que isso, a moto também estava com a documentação irregular. No entanto, ele assinou lá um termo circunstancial de ocorrência, né? Alegando que tudo isso aí é verídico, que aconteceu mesmo, que ele tentou empreender fuga da polícia e acabou se machucando, mas depois foi liberado. Só que, de fato, como eu disse no começo, as imagens são impressionantes. Ele foi arrastado por vários metros sem camisa e ficou com diversas escoriações pelo corpo, Nico. É. Curioso é o seguinte, Ivan. Ele estava sem, com o documento da moto atrasado e sem habilitação. Era melhor ter parado, ia ter uma medida administrativa, a moto ia ser guinchada ou liberada para alguém que tivesse habilitação, dependendo aí do entendimento do policial que está na ocorrência ou dos policiais, né? E ia aplicar a multa. Só isso que ia acontecer. Agora ali, pelo jeito, a moto espatifou toda, vai ter que agora reformar a moto. E você está falando, ele estava sem camisa, Lamonier? Ele estava sem camisa? Vem aqui, vocês que imagens deles são aí. O Ivan falou aqui que ele está sem camisa. Eu já ia te falar que ele deu sorte que ele estava vestido, Ivan. Não, Nico. Consta no boletim de ocorrência que ele estava sem camisa. Deus é mais. A imagem está um pouco escura, né? Não dá para ser precisa, mas no boletim consta que ele estava sem camisa. Deus é mais. Deus é mais. Será que ganhou, Lamonier? Você que anda de moto? Hã? Será que ele relou, Gabigol? Olha lá. Ah, Deus é mais. Sem camisa ainda? Hã? Ele deve estar chateado lá no hospital, né? Não vou assistir esse apresentador nunca mais. Ué, mas eu não fiz nada não, mãe. Inclusive, não foi nem eu que queria mostrar essa imagem. Quem decide isso é o pessoal da edição. Eu só estou... Não estou rindo de você também, não. Eu só acho que você devia ter parado. Parado e falado toma moto que eu estou todo errado. Mas não precisa você ficar todo ralado assim, não, né? Será que vai ficar chateado comigo? Vai, não. Vai, nada. Eu estava dormindo nessa hora, meu filho. velho.